Crítica número 61, incompatível com a vida Excelente, excelente, esse filme eu já posso dizer aqui que já dou 5 estrelas pra ele, é um filme maravilhoso, um filme muito bem dirigido, um filme que realmente merece cada um dos seus comentários, das suas críticas, porque vale muito a pena assistir. É um filme brasileiro, feito pela Elisa Capay, ela é muito bem feita, a gente tem visto vários documentários ultimamente, a gente até acompanhou inclusive os documentários de curta documentário do Oscar do ano passado, por exemplo, na verdade que foram o Oscar desse ano, e a gente percebeu como que os documentários podem ganhar Oscar, ou seja, podem ser premiados. E uma das formas dos documentários serem premiados é você fazer um documentário diferenciado, um documentário que não pareça ser um documentário, que pareça ser um filme de ficção, mas na verdade é um documentário. Quando você parece que você está comentando, enfim, são várias formas de fazer documentário pra ele ser premiado, mas uma delas é essa, é de você ter uma possibilidade de criar um documentário, de uma forma de escrever, falar dele, de um jeito que ele não pareça um documentário. Assim como aconteceu com o curta documentário que ganhou o Oscar nesse ano, que é o Como Cuidar do Bebê Elefante, que não parecia nenhum documentário. Se você assiste esse filme e não sabe que ele é um documentário, você pensa que é um filme de ficção contando a história do pessoal da Índia cuidando de elefantes, mas não, era um documentário. Então o mesmo acontece aqui no Incompatível com a Vida, não efetivamente do mesmo jeito, mas a Elisa Capay já vem com uma certa experiência de falar sobre documentários e essa experiência ela trouxe legal pra esse filme. Você pode ver que esse filme aqui tem várias coisas bem legais pra ser comentado e é isso que a gente vai fazer aqui. Então é um filme brasileiro, de 2023, esse ano, tem uma hora e 32 minutos, é um filme relativamente, tem o tempo ideal aí, de uma hora e meia do cinema. É um documentário sobre casos de aborto de bebês anencefalos, bebês que tiveram má formação cerebral durante a gestação. E aí, cara, aí nós temos várias coisas pra comentar. Primeiro que existe uma luta dentro de uma bancada evangélica no Congresso que impede a questão do aborto de ser até citada ou comentada ou pensada ou trabalhada, se quer então ser votada. E isso, o problema é que o aborto, ele como um tema de vida, ele tem que ser comentado sim, ele tem que ser trabalhado sim e ele tem que ser, basicamente, quem tem que tomar essa decisão sempre tem que ser a mulher e a mulher que tem que tomar a decisão. Não, na minha opinião, não deveria ser os homens que criam as leis. Os homens que criam as leis, na verdade, eles são homens, cara, eles nem sequer filho podem carregar, entende, né, em seu ventre. Então, calma, eu acho que é uma questão bastante delicada, bastante delicada, que vale vários comentários aí, sem problema nenhum, likes e dislikes. Hoje é capaz de eu ganhar vários dislikes, porque eu vou falar de temas aqui que vai pegar um pouco. Tem uma galera que não gosta de falar sobre esse tema, mas é um tema necessário. Então, o filme, incompatível com a vida da Elisa Capay, ele traz esse tema. É um documentário que, detalhe, começa, né, já de uma situação real, o que aconteceu com a própria Elisa, com a própria diretora. A diretora foi, né, pô, diretora de cinema, de curtas-metragens, de longa-metragem, de documentário. Ela vai engravida, né, lógico que ela vai querer o quê? Vai querer documentar a gravidez dela. Ela é toda contente e gravida, beleza, vai. Só que, durante o processo ali, né, do pré-natal, ela percebe que o bebê tá se formando sem o cérebro. O cérebro tá se formando fora do lugar, meu, não vai dar certo, não vai dar certo. Então, o próprio médico já veio com o diagnóstico de incompatibilidade de vida, ou seja, incompatível com a vida. Aí ela resolve falar, cara, deve ter outras mulheres com o mesmo problema que eu tive. E aí ela vai atrás de entrevistar, né, de fazer um documentário de forma de entrevista, né, num formato de entrevista, pra pegar casos em que as mulheres também tiveram a mesma situação, entende? E aí pegou gente de todo tipo social, entendeu? Isso que é interessante, que na verdade ele pega, né, eles olham vários pontos de vista de várias situações. É um evento cronológico muito bem feito, muito bem elaborado, né? E esse filme foi tão bem elaborado, né, tão bem falado aí e tão acessível, eu diria, no momento tão certo, que foi qualificado pro Oscar de 2024. Ele já foi qualificado pro Oscar, né, pra ser avaliado pro Oscar de 2024. Então veja só, hein? Então é um documentário com chances de concorrer ao Oscar de 2024. Veja só, é um documentário brasileiro, né, que foi muito, muito bem feito, né? Até, é, é, esse tema, ele já foi feito, é, é, esse filme foi editado, é, já de algumas formas, até pra, meu, ele já, já foi falado no New York Times, tá falando em tudo quanto é canto, porque é um filme que tem que ser levado em consideração. Alguns países já tem o aborto legalizado de uma forma bem mais tranquila, que salva a vida de mulheres, é, centenas, milhares de mulheres todos os anos, né? E isso aí, é, é, aqui no Brasil ainda não é, e o aborto ainda, ele é feito muito, de forma ainda muito, muito amadora, totalmente com riscos, né, a saúde, né? E isso é perigosíssimo, de forma clandestina, né? Né, porque o aborto não vai deixar de existir. Ah, o problema é como que ele vai ser feito, de forma legalizada ou não. Beleza? Então aqui, vamos ver, né? Ó, esse filme, ele já ganhou prêmios, já é premiado, o filme já é, já levou, é, 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 o prêmio do festival É Tudo Verdade. Esse festival É Tudo Verdade é um festival que só fala de documentário, né? Só tem documentário. E nesse ano, esse filme, Incompatível com a Vida, ganhou o prêmio lá no festival do É Tudo Verdade. Então já se liga que esse filme realmente vale a pena, é um documentário que realmente vale a pena. E ele põe todos esses pontos de vista desde o comecinho da gestação, desde o começo mesmo da gestação, né? É, é, até, até, até o final, né? Até realmente o final. Veja, todas as possibilidades de decisão que pode ser tomada, né? As dificuldades burocráticas dentro do país, né? Porque é o seguinte, uma coisa é você, você, é, saber que é permitido você fazer o aborto. Outra coisa, cara, é você encontrar hospitais e médicos que queiram fazer um aborto, entende? Sabendo da dificuldade da legislação, né? Os perigos e riscos que eles podem estar correndo, né? Não é uma coisa muito simples, né? Os perigos, as dores e os traumas, tudo isso é muito bem retratado nesse filme de uma forma muito cuidadosa, né? Muito cuidadosa, muito respeitosa, né? Que é muito interessante, ou seja, eles, tipo, casos recentes de abortos de bebês anencefalos foram relatados nesse filme. Então, é, ficou uma coisa bem cuidadosa e realmente leve, né? Pra deixar o relato, né? De um, de um tema bem pesado, né? Ficar, é, 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 ser visto de uma forma tranquila e poder ser analisado também, né? Aliás, várias coisas interessantes eles colocaram assim, eles colocaram cenas leves no meio dos relatos. Então, ou seja, você sabe que cada relato tá vindo com uma carga pesada de dor, sofrimento, saudade, né? Muita carga pesada de dor, sofrimento e saudade. Mas aí eles fazem o seguinte, eles fizeram o quê? Eles pegaram e colocaram entre uma cena e outra uma cena leve, uma cena de praia, uma cena de água, uma cena, entende, né, de, sei lá, de alguma coisa, né, que, né, que seja, que traga saudade, mas não traga dor, saca? É um negócio bem interessante e isso fez com que o filme fosse bem fácil de ser digerido, né? Porque temas pesados assim acaba que transforma, é, é, o filme num filme pesado. E filme pesado faz com que a galera se espante, saia do cinema, né? Né, e aí acaba que atrapalhe na mensagem. Mas essa aqui não, é um filme que consegue fazer com que você tenha uma carga pesada e uma dose tranquila de relaxamento. Depois da carga pesada e uma dose de relaxamento, vale a pena ver, beleza? Aqui, entre outras coisas, também vai tá falando aí dos problemas que a religião, né, que a religião às vezes traz. Porque, por exemplo, vocês lembram do caso, né, lembram do caso da menina de 11 anos, né, que foi abusada pelo padrasto e teve, engravidou, aí tentou fazer o aborto e a galera da religião dela não permitia. A galera da religião dela falou, não, não pode fazer o aborto, não pode fazer o aborto, mas cara, pera, pera. E olha só, a ideia é o seguinte, a turma da religião diz que não pode fazer o aborto, né? Porque nós estamos falando do momento que o bebê nasce já é uma vida, beleza, beleza. Mas depois a gente vai falar do próximo filme, você vai ver como o negócio meio que confunde um pouco essa ideia aí pra todo mundo, né? Porque a gente tem que mais ou menos entender que vocês estão falando de algo que é incompatível com a vida. Porque é o seguinte, nós temos aqui uma situação que as mães vão ter que decidir. As mães é que vão ter que decidir se elas seguem com a gravidez, sabendo que ao final, quando ela terminar os nove meses ou antes, né, da gravidez, ela vai ter que dar a luz a um bebê que vai ter que ver o bebê agonizando e morrendo em poucas horas, entende? Numa situação realmente muito delicada e muito sofrida, né? Aí você tem que pensar, ou eu faço isso, entende? Sei que eu vou gerar pra perder, ou você já interrompe, entende? Ou você já interrompe, que é permitido também. E aí tem esses pontos de vista todos que foram relatados nesse filme, né? Até tem coisas que eu sinceramente nem sabia que tinha, né? Então tá aqui, ó, tem uma cena aqui do trailer, é só uma foto, onde ele mostra aqui que ele ganhou o filme de melhor filme no É Tudo Verdade, né? No festival É Tudo Verdade, né? Aqui tem uma cena que existem várias cenas de cenas submersas, né? Representando uma espécie de líquido amniótico, né? Mas isso aqui, né, já da fase adulta, né? Por exemplo, você quer, né, é isso que eles representam aqui, né? Quando você tem cenas de mergulho, cenas submersas, tá falando de líquido amniótico aqui, beleza. Muito bem. Aí legal, aqui tá aqui, né? O Jornal de Portugal diz, ó, Elisa Capay tirou a solidão do quarto e escancarou. Porque realmente, a Elisa Capay, ela, meu, tava sofrendo sozinha, e de repente ela mandou ver e jogou isso pra todo mundo. Aqui teve um outro aqui, a revista Piauí, o Eduardo Escurel, apenas diz assim, ó, mergulho em água profunda. Porque realmente é o que é. Aqui tem uma cena, né, tem uma cena, né, um carrinho de bebê, um carrinho de bebê na praia, né? É uma das cenas, por exemplo, que é a da calmaria que eu disse, que intercalava no meio das conversas ali, beleza? Aqui nós vamos falar aqui, ó, olha aqui, vamos mostrar aqui quem é Elisa Capay. Elisa Capay, ela, ela tá aí, ó, ela já dirigiu alguns outros documentários, né? Espero Tua Revolta, né, que fala aqui sobre os estudantes. Tão Longe é Aqui, né, tem outro, né, então veja, é, 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 são temas de documentários que ela já vem trabalhando com isso. Ela já fez alguns curtas, já fez os longas, mas sempre trabalhando com documentário. Então ela já tá especialista na área de documentário, então vale a pena dar uma olhada, porque certamente nós estamos falando de alguém que sabe do que tá fazendo. Legal? Elisa Capay, Elisa Capay é o nome da, da diretora, beleza. É, o sofrimento não tem classe social, né, vamos lembrar disso. Sofrimento não tem classe social. A gente tem aqui, né, eu não peguei os nomes das, das depoentes, né, mas, né, as entrevistadas, as entrevistadas, elas vêm de todas as classes. Aqui mostra, por exemplo, uma, é, é, uma mulher que já tinha uma filha e tava vindo, é, né, o segundo filho. E ela, né, mora, mora numa casa bem simples, bem humilde, né, onde ela tá ali, ela fala, meu, a única coisa que a gente tem como mãe, um dos papéis principais da mãe, é proteger o filho. E isso ela achava que ela não tinha protegido, se liga. Cara, tem muitas coisas que, que acontecem, que passam na cabeça da mãe, né, é, e que a gente tem que levar em consideração e respeitar, né. É, é, é um cuidado pra retratar histórias repletas de dor e saudade, né, é, isso realmente a, a Elisa fez um trabalho maravilhoso pra conseguir retratar isso aí. Porque, é, é, o tema, ele é cheio de dor e cheio de saudade, né, realmente é um negócio complicado. Interromper a gravidez ou ver o filho morrer nas primeiras horas de vida? Isso é um, é um dilema que todas as mães que passam por isso sofrem, né, e isso é algo que o filme, ele traz com muito cuidado, né, As cenas de, de, né, é, tipo, cuidado das, das tomadas, né, que é o seguinte, é, para um filme documentário ser premiado, ele não vai tomar conta de figurino, certo? Não vai tomar conta de, né, mas ele pode cuidar da trilha sonora, ele pode cuidar da fotografia, e isso é muito bem cuidado aqui, o filme, ele é muito bem levado em consideração aqui, A questão da fotografia, do cuidado, de como que a gente vai comentar essa, esse, esse tema, sem ficar, né, sem machucar quem tiver, é, vendo, sem, sem, sem deixar o lance pesado, Mas sim, para levantar essa, essa discussão, e isso chegar, enfim, a ser votado, né, e ser levantado realmente essas, essas possibilidades aí, porque é importante, Esse filme realmente, vale muito a pena assistir, recomendo, é um filme brasileiro, estreou agora, dia 16 de novembro, né, e, como a gente sabe, filme brasileiro já tem que ser assistido, De preferência, nas primeiras semanas, para poder durar mais um tempo, e a Elisa Capay é uma pessoa extremamente acessível, se você é professor, quer comentar esse assunto na sua escola, Certeza que ela vai acabar encontrando um jeito, de trazer esse tema à tona aí, e vai ser uma coisa bem interessante, para se comentar também, beleza? Muito bem, então, vale a pena, vale a pena, vale a pena verificar isso aí, vamos fazer então, um resuminho, deixa eu ver o que que tem aqui, Mas antes de fazer o resuminho, de um minuto desse filme, vamos fazer aquela comparação, vamos ver se dá para fazer, né, Uma comparação, que a gente sempre faz, né, que é aquela brincadeira que a gente faz, que é comparar, toda vez a gente faz essa brincadeira, Compara o filme da crítica atual, com o filme da crítica anterior, a gente tenta encontrar alguma semelhança, entre o filme da crítica atual, e o filme anterior, Todas as vezes a gente tem conseguido, mas, eu preciso confessar que dessa vez aqui, foi um negócio muito difícil, acho que eu não achei não, O filme da crítica anterior foi do Cineia, um filme português, que a gente falou na última crítica, né, um filme que falava sobre um tema de uma viagem muito louca ali, Né, onde você tinha um músico de jazz, procurando fazer uma música, e de repente, quando ele chegava, né, quando ele tirou um ano para terminar uma música, Quando ele chega lá para fazer a conclusão da música, ele encontra alguém que já estava tocando a música dele pronta, Ele não entendeu muito bem, parecia plágio, parecia loucura, né, uma mistura aí de loucura, de insanidade, né, E aí eu não consigo comparar nada com o incompatível com a vida, né, o incompatível com a vida, ele traz esse tema que a gente falou aqui, Que é o tema justamente, né, do aborto, né, e não tem nenhuma cena, nada, que eu possa dizer que tenha a ver, por exemplo, Com o músico de jazz, né, que tenha a ver com o tema de plágio ou qualquer coisa, tem a ver um pouco a parte da loucura, Mas é assim, né, da loucura, mas são motivos diferentes e não dá para dizer isso, realmente não dá para dizer isso, Porque a loucura do Cineia é uma loucura baseada, tipo, naquela busca incessante sobre algum tema que você acaba não conseguindo, E você fica muito louco quando você vê que outra pessoa conseguiu aquilo que você está procurando, entende? Esse é o motivo, não é um motivo de uma saudade, de uma perda, de uma vida que você estava carregando, entende? Então não dá, foi a primeira vez, eu acho, eu acho, eu acho, de todas essas críticas que a gente faz, Eu acho que essa foi a primeira vez que a gente não teve nada para comparar, realmente não teve nada para comparar, Mas beleza, valeu aqui, pelo menos é a primeira vez, porque assim, todas as vezes, a gente está na crítica 61, E desde o começo, se vocês acompanham o nosso canal lá no canal do Professor Gói, Você vê que a gente faz essas comparações e sempre tem uma comparação de um filme com o outro, Mas dessa vez não deu, então vamos só preparar o nosso resumão aqui de um minuto, Só preparar o nosso resumão de um minuto, pera aqui, vamos lá, vamos fazer o nosso resumão de um minuto, Que vai ser assim, vamos lá, Incompatível com a Vida é um filme documentário feito por Elisa Capay, Que traz o tema do aborto dos bebês anencefalos, Trazendo toda uma história cronológica, desde o início, desde o conhecimento da necessidade do aborto, E até a decisão sobre o aborto ou não, Ou seja, você tem toda essa fase da preocupação do tema, Para esse tema ser levado em consideração mesmo por toda a sociedade, E isso chegar até o congresso para terminar de vez com essa preocupação, Por essa burocratização que existe hoje, De toda vez que uma mulher precisa de fazer um aborto, Seja ele por motivo de bebês anencefalos ou sobre problema de estupro, Elas têm, apesar de saber que isso é permitido por lei, Elas têm ainda uma burocracia muito grande, E um trauma ainda muito grande para levar, Para sobrecarregar, para ultrapassar, Tem umas barreiras muito grandes para ultrapassar, E isso tem que ser cada vez menores, Essas barreiras têm que ser cada vez menores, Para deixar a qualidade de vida, Tanto física quanto psicológica, Das mães que sofreram esse tipo de trauma, Beleza? Muito bem? Então é um filme que vale muito a pena de assistir, Esse filme estreou agora dia 16 de novembro, E está aí, é um filme brasileiro, É isso aí, Lembre-se sempre que cada filme que você assiste, É uma história que você aprende, E nesse caso aqui, É uma história realmente bastante importante, É uma história sobre o aborto, Sobre o tema do aborto, Do ponto de vista das mães, É um documentário com o toque de sofrimento, De saudade aí, Muito alto, Mas vale muito a pena, É um tema pesado, Mas muito bem editado, Muito bem feito, Com temas leves no meio das conversas pesadas, Porque assim você consegue ver de boa, Uma vez que você não viveu esse sofrimento, E de repente você fica um pouco angustiado, Quando fica ouvindo as declarações, De quem passou por tudo isso, Beleza? E dá para imaginar que o filme é realmente bastante pesado, Mas foi muito bem editado, De uma forma que dá para se ver de boa, Além disso, É um filme premiado, Ganhou o prêmio de melhor filme, No festival É Tudo Verdade, E já está compatível, Já está para ser avaliado, Para ser indicado ao Oscar de 2024, É isso? Então, Por isso e outras coisas, Vale a pena assistir esse filme brasileiro, Aí, Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL